Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net Não repare a cara de cansado, esse aqui é o último vídeo do mês de abril, às 11h20 Começamos a gravar por volta de 10 da manhã, tá bom meus amigos? Vamos lá, o objetivo do vídeo de hoje, eu vou estar falando aí com vocês o que é Litecoin Como funciona essa criptomoeda, contação atual dela e uma análise rápida como a gente faz aí nos vídeos de criptomoedas Inclusive se você não viu, temos um playlist completo aí de algumas criptomoedas Assista essa playlist, você não vai se arrepender Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento Você pode perder dinheiro, eu não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo Com dedicação, muito estudo, é possível sem viver do mercado financeiro Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, vamos lá, avisa, o nosso canal tem dois vídeos por dia Um às 11h e um às 18h, todos os dias no ano de 2020 Temos diversas playlists como renda extra para o mercado financeiro Temos aí criptomoedas, 20 estratégias de setup completo para você estar operando Mini índice, mini dólar, forex, ações, commodities, qualquer setor com análise gráfica Tudo isso em troca, eu peço para você se inscrever no canal no botãozinho vermelho aí embaixo Eu prometo que não vou vender curso, não vou vender PDF, não vou vender software, não vou vender nada Eu estou aqui só para te ajudar Provavelmente, futuramente, meu livro, mas nem sei se vou publicar ainda Mas o que eu quero dizer, todo o conteúdo do canal é gratuito, tá? Só se inscreva no canal Meus amigos, vamos lá, de parte rápida O que é Litecoin? Moeda ponto a ponto Como você sabe, ela sai da carteira da fulano, da exchange Se você não sabe o que é carteira de criptomoeda, o que é exchange Tem um vídeo no canal, assista, veja aí Então ela sai do ponto A do Matheus para você Pagamentos instantâneos, sem taxa de pagamento Ela tem um código aberto, tá bom? Funciona aí de uma maneira diferente das outras moedas Como a Monero, que tem um código secreto E você não pode ver quem está mandando ou quem já está enviando Mas essa daí tem um código aberto Totalmente descentralizada Ela aí divide por mineradores, alguns data centers Computadores normal fazem a ponte entre o ponto A e o ponto B Ela é uma criptomoeda diferente porque ela usa matemática para se proteger Uns códigos muito loucos de conta Em conclusão disso, ela é baseada em cálculos matemático Ou seja, ela é um meio comprovado para complementar os bitcoins Então, ela segue meio que no vácuo do bitcoin Quando sobe e desce porque ela complementa o bitcoin Ah, outra coisa, ela tem alta liquidez no mercado Você quer fazer day trade aí de criptomoeda? Essa é uma boa opção porque o comércio dela é bem forte Compra e vendas, nós já vamos chegar, fica comigo aí no vídeo A análise gráfica dela, tá? Outra coisa, como que ela funciona? Velocidade maior que bitcoin Transações bem rápidas A carteira é protegida por criptomoeda O que que acontece? Isso ajuda a não ser invadida por hacker, cavalo de troia Outros assuntos aí, outras formas de invadir Não vão roubar seu dinheiro porque ela é criptografada Mas lembrando, tá? Que as criptomoedas você não pode perder a senha Perdeu a senha, perde o dinheiro Inclusive, a carteira Tem uma carteira que eu mostro aí Coineme No canal Procure Essa carteira tem 26 palavras secretas Mais a minha senha E mais um robô e mais um e-mail Para você ter uma ideia, tá? Código aberto De licença x11, x11, emit Se você não sabe o que que é isso Isso aí é um assunto totalmente técnico, tá? Para os mineradores Ou seja, ela usa processamento nessa linguagem E nesse que completa o software e o hardware Para fazer a transição bem rápida E o que eu acho legal Ela tem uma fórum de comunidades Que é bem legal aqui no site Quando você vê aqui no fórum No site, toda essa informação eu tirei do site, tá galera? E no site aqui Tem muita gente conversando, tá? Se você estiver usando o Google Google Chrome Você clica com o botão direito Traduzir para português Então, olha aqui, ó Enviarei 5 para os usuários inscritos Antes do 31 de dezembro O cara está enviando Litecoins Só para você ter uma ideia Olha o Litecoins aqui Quanto que está? R$ 1.300 Então, olha lá Boste, Community Já voltou Olha lá Fundação, Litecoin Como você lida com o mercado atualmente Troca única Tem várias informações Olha lá NBA Crypto Ultra É tão popular Então, tem vários posts aqui Que você pode, ó 10 razões pelo qual o Litecoin É melhor do que o Bitcoin Litecoin, Bitcoin Você pode ver que é um nome parecido Só muda o L para o B Então, ela é a base do Bitcoin Então, eu achei muito legal isso aqui Porque tem diversas informações Outra coisa Outra coisa Aqui ela dá o download Para você fazer a própria carteira Se você quiser usar a própria carteira Do site deles, tá? Então, você, ó Base Blockchain Technology Você pode fazer o download Aqui, ó Tudo que eu tirei da apresentação Está aqui no site deles, ó Você que usa Mac Você que usa Linux Android Tem vários tipos de carteira, tá? E tem uma parte aqui do site deles Que eu achei interessante Que é a fundação Então, eles arrecadam algum dinheiro Então, tem umas camisetas Tem mugs, canecas, chinelas Eu achei bem legal aqui Eu não vi se... Eu vou ver amanhã com calma Se manda para o Brasil Se vier, eu vou estar comprando Uma caneca aqui Ou umas camisetas, tá? Um conteúdo bem legal Aí, outra coisa Bem aqui, se você entrar em Foundation Tem aqui, ó Educação, Business, Market, Brand, Guides Tem muita coisa legal aqui no site deles Que você pode estar aproveitando, tá? Veja aí Quando você buscar alguma informação Do site, busque a fonte O site deles é Elitecoin.org Outra coisa Vamos aqui para a cotação Atualmente, no dia que eu estou fazendo esse vídeo Está valendo 1.361 Ela variou de 1.352 a 1.560 Ou seja, teve aqui 1.561 agora Ela teve uma leve queda Mas já estava aqui variando Ou seja, se você fez aqui um trade De alguns reais Daria para ganhar dinheiro Por que, Matheus, você está falando Olha só, 1.352 1.560 Ela variou hoje em 24 horas Ou seja, mais de 300, 400, 500 Desculpa, pessoal, toco a cabeça meio devagar Porque eu já gravei bastante vídeo hoje 200 reais de diferença Dava ou não dava para fazer um trade? Dava, tá? Aqui é o volume de capitalização Totalmente diluído 114 bilhões Milhões de dólares Tem muito dinheiro E aqui, onde que você pode comprar? Na Binance Para quem sempre pergunta Coinbase Pro Já comprei também A Binance, tá? Você pode estar comprando aqui do Brasil Meus amigos É isso Eu abrindo aqui para vocês O Litecoin Noinvesting.com Deixa eu abrir aqui Gráfico Gráfico interativo Geral Deixa eu ver aqui o gráfico Quero mostrar o gráfico aqui para vocês Para a gente poder fazer uma análise O Invest Aqui a versão que eu estou usando é gratuita Por isso que tem tanta propaganda E está um tanto quanto devagar Tá? Mas eu queria fazer uma análise técnica aí para vocês Deixa eu ver Ele não está abrindo Tá? Deixa eu maximizar Bom Como você viu aqui no site Tá em queda 12% Mas se você Reparar aqui Vou botar 15 minutos Um dia Então O que que aconteceu aqui Se você reparar Deixa eu baixar minha cabeça Legal que já tem o volume aqui do site Tá? O que que eu vou pegar aqui A ferramentinha que a gente faz E aí Compro ou não compro Atualmente aqui Meu amigo Ele está aqui Ele está aqui em uma tendência De alta Tá? Apesar de ter dado um pullback aqui Ele está desceu Tá? E está aqui 183 mil Tá aqui 1465 Tá valendo aqui Pelo Pelo Investing.com Tá? Eu acredito que esteja um pouco atrasado Devido ao horário Mas você pode reparar O que que você pode fazer aqui Meu amigo Vocês que perguntam aí pra mim Temos aqui Temos aqui ó Uma região Que pegou bastante Tá vendo ó O que acontece Se ela chegar aqui No 1329 Tá? Você faz uma venda Pra buscar aqui Tá? Buscar o 910 Se Que como assim Se abrir uma vela Aqui pra baixo Do 1329 Aí é venda Pra vir buscar aqui ó 1910 Minha cabeça está na frente Deixa eu tirar Tá? Então é isso Se ela abrir aqui pra baixo Do 1329 Que a cotação Tá aí hoje Tá? Se abrir aqui Então é venda Mas Se Ela Abrir Porém Aqui começar a retornar A primeira vela Que passar aqui acima Do 1540 Mais ou menos Você pode vir buscar aqui 1444 Pra fazer um tradezinho Pra levantar um dinheiro Tá? 1444 Se romper 1540 Tá? Dá pra você fazer E deixar lá E buscar o 1853 Que é a tendência aí De estar rompendo Essa é a análise aí Espero que você Tenha gostado Deixa eu tirar o zoom Deixa eu tirar o zoom Então ela está No topo aí ó Se a gente voltar Ela está rompendo o topo Não seria o ideal Comprar Pra compra Se não chegar naqueles valores Que eu acabei de falar Mas se a gente analisar Com o canal de alta Tem aí no canal Tá? Então ela está subindo Tá meus amigos? Então eu acredito que ela vai valorizar Ainda esse ano Um pouquinho Tá? Espero que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Se queres prever o futuro Estude o passado Eu preciso trocar essa frase Mas é isso Como as criptomoedas Estêm subindo Então fique atento Tá meu amigo Eu Particularmente Acho interessante Por quê? Não tem inflação Em criptomoeda Não tem governo Não tem banco Eles querem Meio que desbancar O grande sistema Aí das moedas Das notas Que tem circulante Então Eles vão favorecer Eu e você Que quer comprar Poucas taxas Decentralizado Sem interferência Sem nada Então invista aí Um pouquinho do seu dinheiro Em criptomoeda Que você não vai se arrepender Tá? Tem alguma dúvida Ou sugestão de vídeo? Comente abaixo Por favor Porque você ajuda Meu canal a ser recomendado A sua dúvida É dúvida de outra E terceiro Quando o seu comentário Pode ser o tema Do próximo vídeo Temos o link Aí na descrição Do Telegram Se inscreva Se você gostou Desse conteúdo E não se esqueça Que juntos Somos melhor E nem tudo é dinheiro Um abraço